Quem gosta de pegação, levanta a mãozinha, vai Só ficar, pegação, só beijar, e depois já vou Apenas perguntei seu nome, você também me deu seu telefone E eu nem liguei, foi você quem ligou Tentei te evitar, mas você me conquistou Ei, temos que ficar na boa, pra não ficar à dor Eu e você, você e eu, uma só pessoa Ei, temos que ficar na boa, pra não ficar à dor Eu e você, você e eu, uma só pessoa Olha o reggae Uma novidade, coisa boa no meu coração Acho que é amor, sei lá Será que você me ganhou? Logo eu que não queria nada sério Era só ficar, pegação, só beijar, e depois já vou Apenas perguntei seu nome, você também me deu seu telefone E eu nem liguei, foi você quem ligou Eu tentei te evitar, mas você me conquistou Ei, temos que ficar na boa, pra não ficar à dor Eu e você, você e eu, uma só pessoa Ei, temos que ficar na boa, pra não ficar à dor Eu e você, você e eu, uma só pessoa Ei, uma só pessoa Quem gostou faz barulho aí, gente! Eita, nóis!